Finalmente recuperado e voltando à sua rotina normal, Rafael começa a se atualizar de todos os problemas que deixou para trás e decide ter uma conversa com Raul para entender a situação de sua empresa. Bastante ganancioso e ainda querendo ganhar um dinheiro às custas do empresário, Raul diz para Rafael que a floricultura dele está cheia de dívidas e que o ideal é vender as terras onde está o roseiral o quanto antes. Muito desconfiado das reais intenções do ex-marido de Olívia, Rafael se enfurece e queixona Eu não quero vender o roseiral, Raul. Por que quer que eu venda o roseiral? Volta e meia martela esse assunto. O que vai ganhar com isso? Tentando disfarçar, Raul justifica que apenas está agindo como um amigo e que está dando orientações financeiras para o empresário. Indignado com a insistência do seu contador, Rafael promete que irá analisar as contas da empresa para ver se tudo está batendo, mas Raul vai fingir estar ofendido e vai questionar Você desconfia de mim? Rafael vai explicar que precisa acompanhar a sua empresa mais de perto para ver como foram parar naquela situação e vai cogitar pedir um empréstimo. Encontrando uma solução para o problema, Serena vai dizer Eu tenho dinheiro, a dona Adelaide passou boa parte dos bens para o meu nome. Rafael inicialmente vai recusar, mas por eles estarem juntos, Serena vai insistir até o empresário aceitar. Se encontrando com Ivan na igreja por saber que ninguém pode ver os dois juntos, Cristina acaba se deparando também com Alexandra por lá e fica bastante intrigada. Tomando a iniciativa de chegar mais perto da esposa de Eduardo, Cristina vai aproveitar para alfinetar Alexandra e vai dizer Que surpresa, eu não sabia que podia sair de casa. Revidando o comentário maldoso, Alexandra vai responder Surpresa minha lhe ver aqui, tão cheia de pecados como está, mas eu sei que sofre, Cristina. Somos atormentadas pelo mesmo espírito do rapaz que morreu na delegacia. A vilã vai querer saber um pouco mais do que Alexandra sabe a respeito de Guto e a esposa de Eduardo vai explicar Eu sei que você fez mal a ele, ele foi embora com raiva por sua causa, ele queria as joias. Antes de morrer, antes de se entregar à polícia, ele esteve aqui na igreja e falou comigo. Ele estava tão atormentado. Cristina vai se tremer toda assustada, mas Alexandra vai continuar e vai dizer Depois que ele se foi, eu também falo com ele. Ele vem sempre até a mim como vai até você. Ele pede ajuda, ele só terá paz quando encontrarem as joias. Só então saberão da sua culpa, Cristina. Ele fala as coisas dentro da minha cabeça. Eu sei que você tem a ver com o roubo das joias. A esposa de Eduardo vai ser retirada da igreja e Cristina vai ficar completamente atordoada com as palavras dela. Muito preocupada, já do lado de fora da igreja, Nair vai se virar para Alexandra e vai dizer Não devia ter falado com ela. Se ela for mesmo a culpada, vai querer se vingar. Mostrando que a enfermeira tem razão, Cristina vai conversar com Ivan e não vai conseguir esconder o quanto ficou incomodada com a conversa que teve com Alexandra. Desabafando com o motorista, Cristina vai dizer Ivan, eu vim para falar sobre as joias. Temos que achá-las. Eu tive uma ideia depois que vi aquela moça na igreja. O Guto aparece sempre para mim. Ivan, eu uni os fatos. Aquela moça, a mulher do doutor Eduardo, ela tem visões. Ela fala com os espíritos. Ela deve ter dado uma pista serena sobre o roubo das joias. Ivan, sabemos que as joias devem estar no lugar perto de onde o Guto se escondeu antes de se entregar para a polícia. Faça essa moça falar tudo o que sabe. Essa moça, a louca, ela nos ajudará a encontrar as joias. Terminando de conversar com Kátia, Gumercindo vai tomar a decisão de desfazer um grande mal-entendido entre Felipe e Mirella. Sem perder tempo, Gumercindo vai até a mansão onde Rafael mora para falar com o filho dele. Chegando lá, o garçom vai direto ao ponto e vai dizer Hoje você foi na praça. Eu sei que foi por acaso. A Mirella nunca gostou de mim. Nunca. A gente começou a namorar por fingimento. Ela soube de você e da senhorita Kátia. Ela queria que você ficasse com ciúmes dela. Depois, você arrastou asas para a Nina e eu me empolguei. Eu tive esperanças, mas ela nunca deixou de gostar de você. Hoje, quando ela marcou o encontro, eu fiquei tão feliz. Eu cheguei e beijei a Mirella de surpresa. Mas, na verdade, ela marcou o encontro para romper comigo. Felipe vai ficar muito surpreso que Gumercindo esteja abrindo o jogo e contando a verdade. O filho de Rafael ainda será incentivado pelo garçom a correr até a casa de Mirella para que os dois reatem o namoro quanto antes. Aceitando a ideia, Felipe vai passar primeiro na loja de rosas, vai pegar um buquê de flores e já na porta da casa dela, vai começar a gritar pela sua namorada. Assim que Mirella descer para falar com ele, o rapaz vai dizer Eu te amo, Mirella. Volta comigo. Volta. Eu te amo. Com lágrimas nos olhos, Nina estará observando aquela cena de perto e vai ficar arrasada por perceber que Felipe não quer mais nada com ela. Felipe e Mirella vão se beijar oficializando a volta do namoro. Assim que Raul for embora da casa de Rafael, Ciro vai pedir para ter uma conversa séria com o empresário e vai avisar. Enquanto conversava com seu administrador, o Raul, eu o observei atentamente. Ele não é de confiança. Rafael vai explicar que ele e Raul são amigos de anos, mas Ciro vai alertar. Deve tomar cuidado com ele. Eu não gostei do jeito que ele olhava para você quando falava de dinheiro. Ele desviava o olhar. Quem confia no que diz, não desvia o olhar. Intrigado, Rafael vai lembrar que Olivia também lhe fez esse alerta e vai responder. Pensando bem, o Raul vem insistindo muito na venda do Roseiral. O investigador vai afirmar que Raul aparenta ter um interesse muito grande na venda do Roseiral e o pai de Felipe vai prometer ficar de olho nisso. Querendo desmascarar Baltazar e de quebra ainda prejudicar Raul, Vitório vai tomar uma decisão para acabar de vez com a reputação do novo chefe de cozinha. Convocando Gumercindo para uma missão, o ex-namorado de Olivia vai dizer Gumercindo, você tem que me ajudar. Eu tenho um plano para acabar com a alegria do ex-marido de Olivia naquele restaurante, mas eu preciso de você. Escutando o plano de Vitório, Gumercindo vai achar um absurdo e vai se recusar a colocar purgante na comida do restaurante. Furioso, Vitório vai gritar, eu estou mandando. O garçom vai lembrar que Vitório não é mais seu chefe e que não manda nele, mas mudando de postura, o cozinheiro vai tentar comover Gumercindo e vai dizer Gumercindo, não é justo Raul ficar com o restaurante da Olivia, aquele mestre cuca é um perigo para a saúde de todos, eu vi pela janela. Pressionando, Vitório vai perguntar E então, você vai me ajudar ou não? Gumercindo não vai falar nada, mas sem dar opções a ele, Vitório vai dizer Pronto, quem cala consente, você vai me ajudar sim. Logo em seguida, os dois vão juntos comprar o purgante para colocar na comida do restaurante. Aproveitando que está morando no mesmo prédio de Dalila, Raul vai seguir incomodando a ex-amante e vai fazer uma visita a ela alegando que precisa de um copo de leite para Carlito. Ao escutar a voz do cafajeste, Roberval vai surgir furioso e vai ameaçar dar uma surra em Raul. Dalila vai exigir que o marido não faça nada, já que ele está com Clarinha no colo. Ao ver a filha de Dalila, Raul vai provocar Roberval e em um tom de deboche, ele vai dizer Olha só que bonitinha, cada dia mais parecida comigo. Roberval vai ficar descontrolado de raiva e vai ameaçar terminar o seu casamento com Dalila se os encontros entre ela e Raul continuarem. Determinada a ajudar o fantasma de Guto a ir embora de vez, Alexandra resolve procurar mais uma vez pelas joias e decide sair de casa sozinha para fazer isso. Nair até tenta impedir a esposa de Eduardo de ir na estação de trem sozinha, mas Alexandra tranca a enfermeira em casa para que ela não a siga. Do lado de fora, ao ver Alexandra sair, Ivan resolve segui-la até a locomotiva para tentar roubar as joias que eram de Luna. Chegando lá, a esposa de Eduardo ainda vai contar com a ajuda das crianças e será Tere o responsável por encontrar a mala escondida por Guto. Animado, Tere vai gritar, está aqui, veja. Os dois vão retirar a mala dali e com muita dificuldade vão abrir a caixa e encontrar as joias dentro. Enquanto sorri de felicidade por encontrar o que procurava, Alexandra vai se deparar com Ivan na sua frente, que muito sério ele vai exigir. Me entregue as joias, é melhor entregar por bem, moça. Se recusando, Alexandra vai responder, Essas joias têm que voltar para a mão da verdadeira dona, só assim a alma daquele homem ficará em paz e ele poderá partir. Ivan vai entrar em luta corporal com Alexandra na tentativa de tirar as joias dela à força, mas a esposa de Eduardo vai começar a gritar por socorro. Escutando os gritos, Ciro vai correndo até lá e Alexandra vai dizer que Ivan está tentando roubar as joias. Confirmando, o motorista vai dizer, As joias têm dono e eu vou levar para ela. Enfrentando Ivan, Ciro vai responder, Isso é o que nós vamos ver. Ciro e Ivan vão começar a brigar e as crianças vão gritar para que a polícia ajude o investigador. Um policial vai se aproximar e Ivan vai fugir antes de ser capturado. Com medo que a história sobre as joias seja espalhada, Alexandra vai se negar a dar queixa na polícia e vai mentir para o agente, dizendo que houve apenas uma briga por um motivo bobo entre Ciro e Ivan. Em seguida, Alexandra vai conversar em particular com Ciro na igreja e vai explicar que firmou um compromisso com o espírito de Guto de entregar as joias para a verdadeira dona. Intrigado, o investigador vai dizer, A verdadeira dona, a Luna, ela está morta. Em um tom muito misterioso, Alexandra vai responder, Eu sei para quem entregar as joias, por favor, pode me ajudar? Ciro vai concordar em levar Alexandra até a casa de Agnes para que a mãe de Luna decida o que fazer com elas. No Roseiral, Rafael vai conseguir a ajuda dos seus funcionários e de outros amigos para começar a recuperar a plantação. Surpreso com tanta gente se comprometendo em ajudar, o empresário vai agradecer a todos, mas logo eles vão colocar a mão na massa para reverter a destruição causada pelas formigas e pela sabotagem de Raul. Chegando na casa de Agnes acompanhado de Alexandra, Ciro vai revelar que ele e a esposa de Eduardo têm um assunto para tratar com a mãe e a avó de Luna. Alexandra vai colocar a caixa bem na sua frente e vai revelar que o espírito de Guto fez contato com ela muitas vezes falando sobre as joias de Luna. Explicando, Alexandra vai afirmar, Ele dizia que só ia encontrar a paz no dia em que as joias fossem encontradas. Ele tentava me mostrar o lugar, mas era uma imagem difusa. Eu sabia que já conhecia esse lugar, mas hoje, com as crianças, eu vi. Agnes vai ficar curiosa para saber se Alexandra conseguiu ver as joias. Mas abrindo a caixa, ela vai responder, Eu encontrei as joias. Agnes e Adelaide vão chorar muito por lembrar de Luna, mas Alexandra vai dizer que ainda tem uma missão a cumprir. Se recusando a devolver, Alexandra vai afirmar, Fui eu que encontrei as joias, eu decido o que fazer com elas. Curiosa, Agnes vai perguntar, Menina, o que pensa que deve ser feito com essas joias? Alexandra vai explicar que Guto só vai ter paz quando a verdadeira dona receber as joias de volta e Agnes vai querer saber quem ela pensa ser essa pessoa. No final do capítulo, Agnes vai entregar as joias de Luna para Serena e vai afirmar que ela é a verdadeira dona do objeto. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.